E aí galera, tudo bem? Eu sou Luiz Henrique. E eu sou o William. E nós somos do canal Art Cuisine. William, e hoje o que nós faremos, meu querido? O que será que vai sair hoje? Cara, vai sair assim uma receita com a cara do nosso canal, que é uma receita clássica francesa. Muitos conhecem assim como um purê de batata com muito queijo. Sim. O que é que nós vamos fazer hoje aqui hoje? Nós iremos fazer um delicioso Aligo. O Aligo. É um purê de batata extremamente esticado no queijo. E é um sabor delicioso. Acompanha filé, acompanha ele mesmo de tão gostoso e saboroso que é. E aí William, quais os ingredientes nós utilizaremos para fazer o preparo desse delicioso Aligo? São ingredientes muito especiais e deliciosos. Como vocês podem ver, nós começamos com 200 gramas de queijo gruyère, ou do francês... Gruyère. Exatamente. 250 gramas de mozzarela ralada, os dois queijos no caso são ralados. Utilizaremos 6 batatas asterix ou batata rosa. Pode utilizar a inglesa também, porém não vai ter o mesmo resultado que esse, porque essa solta menos líquido. Esse é o grande segredo do Aligo. Vai conseguir fazer com a batata inglesa, porém é uma certa dificuldade ali, mas vai sair. Vai sair. Também iremos utilizar 250 gramas ou ml de leite, perdão, de creme de leite fresco. Isso aí. E de leite nós iremos utilizar 50 ml. E uma colher de sopa de manteiga. Perfeito. Então agora vamos ver como que começa tudo. A mágica do preparo. Já voltamos. E a primeira etapa para começarmos a confecção, o preparo do famoso Aligo, cozinhar as 6 batatas asterix ou batata rosa com casca. Não esquecendo, uma colher de chá de sal na água, onde serão cozidas as batatas. O ponto da batata, faca, espetou, entrou, a batata está macia, está pronto. Nós não comentamos do sal, porque assim, ele é mais para ajudar no cozimento, não seria um ingrediente tão necessário. É, para deixar a batata nisso. Mas ele agrega muito, ele ajuda. Mesmo porque elas serão cozidas com casca, mas recomendação, e nós utilizaremos aqui uma colher de chá de sal na água do cozimento. Então vamos agora espremer as 6 batatas asterix ou batatas rosas no espremedor, para posteriormente as batatas que foram amassadas passarem na peneira. Isso, uma coisa que é muito interessante, às vezes não tem um espremedor que pode espremer o garfo e depois passar na peneira. Ah, eu posso já passar direto na peneira? Claro que pode, não tem problema nenhum. Porém, é um pouco mais trabalhoso. É, mesmo, outra dica é usar a batata ainda quente, como a gente até ficou de mencionar. Exato. Para descascar, mas que as batatas saem do cozimento, passou a farra, ela entrou, está macia. Descascar ainda quente para poder amassar o garfo ou com o espremedor ainda quente. Porque depois que elas esfriam, fica complicado passar na peneira. Como que é essa? Principalmente essa, que é uma batata que tem muito pouco índice de água, é uma batata mais seca. Por isso que é pedido no preparo do Aligô, que se descasse elas ainda quente, trabalhe com ela ainda quente. Porque fica muito mais fácil. Então agora, pessoal, é uma coisa muito simples. Simplesmente pegar a batata e espremer. Não tem nenhum mistério, às vezes é o nome, né? Exato. Ah, meu Deus, eu vou fazer aquele caso. Aligô, exato. Tranquilíssimo. Assim, sinceridade, talvez seja um pouco difícil de encontrar o queijo bruyé. Porém, pode substituir por um queijo parmesão, né? Não tem nenhum problema. A base sempre é uma base de mussarela, principalmente, vai 250 gramas de mussarela. O queijo secundário aí, que seria o bruyé, como ideal, mas pode até ser o meia-gura. Sim. Pode ser o meia-gura, pode ser o parmesão, pode até ser o provogone, enralado. Os resultados serão diferentes, mas o Aligô vai sair. E dá para comer para ficar um prato sensacional. Não tem problema nenhum. Não tem como dar errado. Queijo e batata. Não tem, né, gente? Não tem como dar errado. Bom, então agora vamos esprever aqui. A hora que tiver tudo o experimento, nós voltamos. Gente, aqui estamos na etapa de esprever as batatas. A diferença aqui, como o Ilan está mostrando, né? Percebe que ela é uma batata que não tem água. Uma batata que, quando você espreve, ela faz nenhum som de água. É quase que uma massa pura de batata. O índice de água dela é muito baixo. E é por isso que ela é, no caso, ideal aí para se fazer o Aligô. Para conseguir aquela consistência, o puxa-puxa do queijo, né? Que o Aligô tem que ter. Então, a batata, até ela oferece uma certa resistência no espremer. Mas ela não tem água alguma. É uma massa de batata pura. É uma batata fantástica. Inclusive, para fazer emóque. Bom, pessoal, e não é necessário, não tem nenhum problema. Mas é melhor se vocês tiverem essa peneira aqui, que é de metal. Porque, na verdade, né? Ao colocar, mesmo espremida, é resistente para fazer espremer uma batata que tem pouca água. E a peneira de plástico, às vezes, vai dar um pouco de trabalho. Risco, enfim, às vezes, de rasgar. Então, a peneira de metal, nesse caso, é recomendável. Mas consegue se fazer também com a peneirinha de plástico. Sem nenhum problema, tá? Bom, pessoal, como vocês viram, agora nós passamos na peneira e está finalizado. Ele fica bem fininho, né? Fica com o fiozinho da peneira. Facilita muito, né? A dissolução aí nos próximos ingredientes. E fundamental na peneira. Peneira direto, espremido primeiro, depois na peneira. Como acharem melhor. O segredo é deixar, realmente, bem fininha a batata. E agora, para fazer realmente, né? Olha, ligou, querendo ou não, isso aqui tudo foi só um mise en place, né? Cozinhar a batata, peneirar, né? Então, agora, para começar o preparo, nós iremos ao fogo. É a batata. Baixo. Sempre fogo baixo. Sempre fogo baixo, o tempo todo. O tempo todo. Então, não tem segredo. Se lá, aumentar, sempre fogo baixo. E acrescentaremos todos os ingredientes, menos os queijos. Os queijos vão entrar posteriormente. Exato. 50 ml de leite, 250 ml de creme de leite fresco e uma colher de sopa de manteiga. E vamos mexer em fogo baixo. Gente, a batata já foi misturada ao creme de leite fresco, ao leite e à manteiga. Forma-se um purê. Um purê mais denso, mais grosso. Porque, como a gente disse, a batata tem muita, muito pouca água, né? Então, a batata aqui, realmente, fica mais pesada no purê. E o queijo, agora, é que vai dar o... fazer a mágica aqui. Então, agora, nós vamos começar a introduzir o queijo mussarela, depois o queijo gruyère. E o queijo, agora, é que vai dar o queijo. Chegou a hora, hein? Chegou a melhor hora de sempre. Vamos experimentar. Nossa, como vocês viram, eu aqui não estou aguentando aqui, ficar esperando o momento para experimentar. Ficou puxa-puxa. É claro que é um aligô, né? Feito, né? Por dois amantes da cozinha, né? Então, assim, é claro que não dá para isso, né? Os aligôs dos grandes chefes. Mas, olha, ficou dentro da proposta que a gente queria passar. Um purê de batata com um queijo que estica, que fica com sabor de queijo, consistência do queijo junto com o purê. E é isso que a gente queria oferecer para fazer de maneira mais fácil, mais simples e que agrade a todos. Bom, vamos. Vamos, então, para a melhor hora. Vamos, então. Bom, nem temos o que falar do que nós achamos, né? Pratos limpos, né? Não que os outros pratos não estavam bons, mas esse aqui se superou. É algo impressionante. É um purê de batata. Ele simplesmente desmancha na boca. Você não precisa nem mastigar. Você coloca na boca aquele gosto do queijo, no caso do gruyère que nós usamos junto com a mussarela, com a batata. E você vai mastigando. Simplesmente dá vontade de você pegar a próxima garfada e continuar comendo. É impressionante como é gostoso o aligô. A textura parece que está comendo um grande queijo derretido, com gostinho de batata. É isso, exato. No nosso caso, para decorar o prato, nós usamos algumas fatias de tomate, um pouquinho de molho pesto. Molho pesto e combinou super bem também. Sim, arrasou muito bem. Muito bem. E ficou muito bom. Olha, esse prato merece, Henrique. Selinho. Art Cuisine. Muito bom, cara. Total. Selinho, mas cravado. Esse, demais de bom. Um prato clássico. Frantágua da culinária francesa. Ele prova o praquê que ele veio, né? É muito bom. Porque ele está aí até hoje. Exato. Desde a época que ele foi inventado. Muito bom. Vocês têm que fazer. Caso não encontrar o queijo, como nós falamos, pode substituir. Vale a pena. Usa o gruyé, se tiver, com o Minas Padrão. Usa mussarela com o Minas Padrão. Algum queijo que realmente, simplesmente derreta e faça com que o purê de batata estique. É simples assim. E delicioso assim. Maravilhoso. E só uma coisinha antes de nós encerrarmos o vídeo. Nós fizemos numa panelinha um pouco menor, como vocês viram. Porque é pra nós dois, tudo tá assim, pra mexer, querendo ou não... Questão de logística. É, tá um pouquinho difícil. A gente passou numa pequena, mas assim, dá pra fazer na grande e tudo. É mais assim, que era mais fácil pra nós. Exato. O resultado é fantástico. Vale a pena. Delicioso. E bom, se vocês gostaram do vídeo, a gente pede pra deixar o joinha. Manda pra um amigo, manda pra um familiar, qualquer pessoa. Fala assim, vamos fazer esse purê. A gente agradece. A gente agradece muito. Se inscrevam no canal. E até mais. Au revoir. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.